Fala galera do canal, é o Pixel Lay, trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo aqui de hoje do canal galera, a gente vai fazer aqui uma pizza de calabresa galera, estilo São Paulo Uma pizza de calabresa aí ó, sem mussarela né, a gente tá pensando em fazer uns testes aí Ver se a gente pode colocar lá no cardápio aqui da gente né, um preço mais em conta né galera Como ela não vai mussarela, e já que é a mussarela aí que tá nos saindo bastante cara Fica com a gente nesse vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí pra receber o nosso conteúdo Ó, fica com a gente até o final desse vídeo hein, deixa o like, se é novo no canal aproveita pra se inscrever Vou abrir aqui a massa aqui ó, trabalho com fubá, ó fubá, esse bichinho amarelo não trabalha com trigo E esse fubá aqui não tá misturado com trigo, é somente fubá Abrindo aqui a massa Detalhe, a pizza de calabresa é a mais vendida, mas é calabresa com mussarela Mas essa pizza aqui eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer diferente Vou fazer uma pizza de calabresa, só calabresa sem mussarela Ó, massa tá aberta Vou fazer aqui Uma morda aqui galera Ó Vamos ver aqui O que a gente vai fazer aqui Ó, fechar aqui Vamos ver se a gente consegue colocar aí no cardápio aqui da gente Show de bola Muito fácil de fazer galera Vamos ver como é que vai ficar né galera Será que presta hein galera Tá deixando nos comentários Essa aqui galera, a pizza De São Paulo viu galera De São Paulo aí Os inscritos aí no canal sugerindo a gente Pedindo pra gente fazer um teste Vamos testar aqui né galera Vendo o que vai dar Ver como é que as pizzas vão ficar Ó Sem mussarela Vendo o que vai dar Top hein galera Vamos ver como é que vai ficar assado né Tá aquecendo Vamos ver aqui Vamos ver que agora Mostra aqui né De 10 metros 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 Enquanto os machos Bebem até 14 metros De 10 metros Aqui ó Fendo bonare Você tá dentro do forno O que vai dar eu tô assando aí a pizza, né? Baixa o feno Não, eu vou ver como é que vai ficar essa pizza Eu tô assando direitinho, né, galera? Não vou fornear, não precisa ficar forneando o forno Forno aqui pra vocês aí, né, ó Assando, né, galera? As bordinhas tão dourando Vamos ver como é que vai ficar essa pizza Acredito que, por ela ser uma pizza sem mussarela Dá pra até colocar um pouco mais de calabresa, pra dar uma fechada melhor, né, galera? Pra ficar mais fechada Vamos ver aqui Tá assada Tá assada a pizza Tá ali É azul É azul que é a maior mesmo Olha aí Olha aí Pizza E aí, o que você achou? Deixa o seu like aí Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa pizza aí, ó De calabresa Ó, só a calabresa Calabresa Um servinho Sem Mussarela, né? Somente a calabresa Somente a calabresa Molo de tomate e cebola Viu, galera? Deixa o like Deixa aí nos comentários o que vocês acham Valeu Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau